Hey! E aí, seus delícia, beleza com vocês? Agora aqui trazendo mais um Vlogsonos pro canal E hoje, pessoal, é um vlog muito especial Uma semana atrás, mais especificamente no dia 25 de março O canal fez um ano Cara, um ano, foram 130 e poucos vídeos Muita zoeira, muita retardadice Alguns momentos de raiva, né, que todo mundo passa Mas, enfim, esse de um ano pra cá tem sido muito bom pra mim fazer vídeos E é algo que me gratifica bastante Ver que 600 e poucas pessoas curtiram meu canal, sabe? Se inscreveram no meu canal E é por isso que eu tô aqui pra agradecer vocês E eu acho que, assim, eu não tenho muito mais o que fazer, sabe? Eu já cheguei numa época que não dá pra eu crescer mais Tipo, ganhar inscritos tá muito difícil, cara Pra vocês terem uma ideia, eu não ganho nenhum inscrito por dia direito Quando eu ganho é lucro, sabe? Então, eu acho que não dá mais pra mim, sabe? É algo que é muito difícil Eu acho que tem muitos canais já Eu acho que eu não devo, não tenho, sabe? Não é uma coisa boa pra mim esse negócio de competição De ficar, sabe? De sair pra competir com as pessoas De competir a audiência Pra poder ganhar inscrito, pra poder ganhar visualização Ficar fazendo spam, sabe? Essas coisas não é pra mim E é por isso que eu venho aqui falar que Já deu, né? Foi bom enquanto durou Infelizmente eu vou estar excluindo o canal Vou deixar uma semana aí depois de postar esse vídeo Eu vou estar excluindo o canal, né? Porque realmente, cara Não dá mais pra mim Sabe? Meu computador não tá mais aguentando Eu não tô mais conseguindo gravar com o mesmo ânimo de antes Às vezes vocês podem ver um vídeo ou outro, né? Mais animadinho Só que, pô É farsa Todo mundo sabe que é farsa, né? Só que algumas pessoas não percebem, né? Você que percebe Você que dá dislike É porque você percebe Pô, não continua fazendo essa merda, né, cara? Se você tá fazendo por fazer Não faz E é por isso que eu pensei Eu ouvi bastante meus haters, né? Ultimamente E... É isso, cara Obrigado, galera Por tudo isso que vocês vêm proporcionando pra mim Foi muito bom, né? Eu vou continuar com o meu Facebook ativo, né? Só vou excluir as coisas do canal mesmo É... Foi bom, né? Ter feito bastante amizade, né? Com vocês aí Com o Buffalo Com o Bill Com o Captura O Jay O Dark Sabe? Com todo mundo que me apoiou bastante Que disse que meus vídeos eram bons, né? Em algum momento da vida deles Mas a gente sabe que não é, né, cara? A gente sabe que, pô É difícil um vídeo meu ter graça É difícil alguma coisa que eu faça ser engraçado, sabe? E tipo, mano Nunca vou chegar nos um milhão de inscritos E é por isso que eu decidi parar, né? Eu vou tá me formando Vou tá iniciando minha faculdade, né? De logística Porque minha mãe disse, né? Que tava na hora de eu arrumar um emprego De eu ser uma pessoa séria Uma pessoa de verdade Vou trabalhar num banco Tudo direitinho E começar a ter responsabilidade, né? Afinal, 18 anos já tá aí na porta, sabe? Só que não, caralho! Olha aqui, o que que é isso daqui, ó? O que que é isso daqui? O que que é isso daqui? O que que é isso daqui? É o bolo de aniversário De um ano do canal Isso é muito bom Calma Isso aqui é folha Ai! Caiu o bolo no computador Oh! Isso é muito bom Esse bolo É bom pra caralho Calma Hum! 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 Um ano! Digo da réu! E mais! Caralho! Eu acho que eu mostro sabão Boa Nós bebe coca retornável porque nós é pobre Tá ligado? É óbvio né galera que eu não vou parar de fazer vídeo agora É uma piadinha de 1º de abril Como não poderia faltar Como um bom humorista da Praça é Nossa Como eu sou, não podia faltar uma dessa Vocês acham que eu ia parar mesmo de fazer vídeo Depois de um ano, depois de ver essa Maravilha que é Essa paixão que eu tenho, tá ligado? Com fazer vídeo, com editar vídeo Não vou parar por agora Não mancada, isso daí eu posso estar deixando Que futuramente eu posso parar Mas enfim, tô muito feliz fazendo o vídeo Vocês estão gostando bastante dos vídeos O vídeo que eu bebi no carnaval Deu bastante visualização Que eu vi que o povo gosta de ver gente se fudendo Também gosta, faz parte E tá muito quente aqui, é sério velho, São Paulo é foda É muito quente cara, depois vem nego falar que só chove aqui Aquilo ali é chuva, tá chovendo ali Peste bubônica Não tá chovendo, não dá chuva aquilo ali não né Porra, aqui não chove só não Desgraça Enfim, nesse um ano pra cá Foram seiscentos e poucos inscritos Mais de vinte mil visualizações Sabe, não consegui, não tirei dinheiro ainda com isso Mas eu não faço isso por dinheiro Obviamente E se eu fizesse alguma coisa por dinheiro Eu me prostituiria por um cheeseburger Óbvio, porque porra, cheeseburger é bom pra caralho E tipo assim galera, só é pra agradecer mesmo pra vocês Sabe que eu tava muito ansioso pra chegar a essa data E quando chega eu pego e não faço o vídeo, tá ligado? Isso é muito foda E agradeço demais pra quem me acompanhou Até aqui É, nesse um ano de canal Podem ter certeza que daqui pra frente só tem dia Eita, não, isso aí é o Jurassic Park diante de mim Pode ter certeza que daqui pra frente Nossa, tem muita coisa no meu notebook Olha, olha a minha necagem que eu fiz, ó Caiu um negócio aqui Isso aqui tá meio, parece que teve um dinossauro que comeu isso daqui E tem essas folhas que eu não sei nem se pode comer Tá ligado? Que eu tô com medo de comer e morrer E daqui pra frente vai ter muito mais vídeos divertidos Com a minha cara principalmente, tá ligado? Espero que vocês possam estar me acompanhando aí, né Nessa trajetória Porque eu amo demais vocês, meus inscritos E eu preciso saber galera É, um ano de canal, sabe? Eu acho que tá na hora de eu dar um foco pro canal E o que vocês querem? O que vocês querem? Vocês querem só vlogs? Vocês querem só gameplays? O que vocês querem? Eu faço o que me diverte Porém, eu faço com vocês assistem também Porque o canal é nosso O canal não é só meu Então eu quero saber Eu quero um feedback de vocês O que vocês querem ver? Por que às vezes uma gameplay de COD não dá tanta view? Por que às vezes um vlog dá mais view? Isso que eu quero saber de vocês, beleza? E esse é o feedback que eu quero que vocês deixem nos comentários Ah, faltou eu falar algumas verdades sobre o meu canal também Algumas coisas que vão acontecer esse ano E algumas coisas sobre ele Número 1 Todos os meus vídeos são engraçados Número 2 Eu vou atingir um milhão de inscritos ainda esse ano Número 3 Não tem mais número 3 Era só isso mesmo E é 1º de abril Ha ha Eba Uou 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 1º de abril Eu sou muito bom em piadas Obrigado Meu senhor Goku Por ter me dado Esse dom de fazer Piadinhas Então é isso galera Muito obrigado por um ano de acompanhamento Acompanhamento, acompanhagem Eu não sei como é que se fala Por ter me acompanhado nesse um ano E... Nossa velho E é isso A gente se vê no próximo vídeo Deixa seu like se possível Comenta aí o que você achou E compartilha no Twitter Por seus amiguinhos, beleza? E é isso galera Abraço a todos Valeu Falou E... Fui Agora vou comer o resto do bolo Porque né Ninguém é de ferro Ninguém é feito de ferro Só o homem de ferro Não é feito de aço Só o homem de aço Ninguém é feito de ferro 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 Ninguém é feito de ferro